Hey guys, what's up? Aqui é o Renato, uma cena da English Experience com mais uma Fast Tip. Uma dica rápida de inglês com conteúdo relevante que você vai utilizar de fato no seu dia a dia quando você estiver falando inglês. E você provavelmente já viu ou ouviu essa expressão em algum livro, em algum filme, em alguma série. Mas você sabe o que ela significa e como pronunciá-la? So check it out. Gente, a pronúncia correta é It's not my cup of tea. It's not my cup of tea. Do jeito que você está vendo escrita aí, tanto em inglês quanto no alfabeto fonético internacional. E ela é usada para você falar que alguma coisa não é a sua praia. Ou que você não é chegado nessa coisa. Você pode usar com essas duas ideias. Aplicação numa frase. Opera is not my cup of tea. Ó, e antes desse vídeo terminar, eu preciso te lembrar de não se esquecer de se lembrar de já se inscrever no canal. Já deixar o seu curtir aqui no vídeo. E se você tem alguma dúvida, alguma expressão que talvez você tenha visto no vídeo, ou tenha lido em algum livro, em algum lugar, Coloque aqui nos comentários que eu vou gravar, vou preparar um conteúdo super bacana aí, a partir do seu comentário. Ah, e aproveito que você já chegou até aqui, dá uma olhada na descrição desse vídeo, porque tem uma série de links bem interessantes, como por exemplo, para o meu curso de inglês gratuito, para o meu e-book Estratégias para Falar em Inglês, e você destravar o seu inglês de uma vez por todas. Então dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, que vai ter um conteúdo super bacana esperando por você. So, that's it guys. See you. Bye, bye. Bye.